Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Vamos mais uma vez para as nossas aulinhas, as nossas conversas. É sempre muito bom a gente estar junto, falando do Espiritismo. Depois, no nosso grupo, é sempre tão delicioso quando a gente coloca as conversas live, e ficamos papeando sobre diversos assuntos do Espiritismo. É sempre muito bom. Hoje, a nossa 28ª aula. Nós vamos falar hoje da Lei de Liberdade, a Lei de Causa e Efeito. E depois dessa aula, a gente tem a 29ª e aí, na 30ª, acaba o nosso curso. Será a última aula. Então, estamos aí na reta final. Conforme eu falei na outra semana, em março começam os cursos novos da casa, geralmente em março, mas em março começa o novo ED, com a professora Andréia, que vai dar o novo ED esse ano. fantástico. Eu recomendo para quem não conseguiu seguir aí as aulas esse ano, que refaça esse curso com a Andréia, que vai ser maravilhoso. Quem conseguiu, ai, Marcia, eu consegui ver uma aula ou outra, não consegui ver todas, é sempre bom ver com alguém, acompanhar no curso, porque à medida que você vai vendo as aulas, você vai tendo dúvidas, e uma pessoa ali para ajudar é sempre melhor, né? As inscrições, eu acredito que comecem agora em fevereiro, e em março começa o novo curso. Porém, para quem acompanhou esse curso esse ano e quer seguir adiante aí, nós temos o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, que eu acredito que também volte aí por março, mais ou menos, né? A gente só depende de ver como funcionará a abertura da casa, para ter mais esse curso. Ok? Então vamos lá, na nossa aulinha de hoje, é um pouquinho extenso, tá? É muita coisa para a gente conversar, mas eu acredito que a gente consiga aí terminar dentro de uma hora. Então, lei de liberdade, lei de causa e efeitos, vamos iniciar aí. A liberdade é uma condição básica para que a alma construa o seu destino. A princípio parece limitada às necessidades físicas, condições sociais, interesses e instintos, Mas ao analisar-se a questão mais profundamente, vê-se que a liberdade despontada é sempre suficiente para permitir que o homem rompa esse ciclo restrito e construa pela vontade o próprio futuro. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente fala assim, Ah, mas dentro do que eu vivo, no contexto ali, dentro do meu círculo social, eu não tenho como exercer uma liberdade aí total, porque eu estou preso a convenções sociais, eu estou preso a responsabilidade com a família, Eu estou preso a muitas coisas, né? A vícios, estou preso a vícios, estou preso a vários outros fatores. E não tenho a liberdade que eu imagino que as pessoas devam ter. E aqui a gente já inicia falando o quê? Que a liberdade que a gente tem é sempre suficiente, o suficiente para você exercer a sua vontade, a sua vontade, né? E aí sim, mudando o seu futuro, né? Então, intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, inscritos na sua própria consciência, os limites da sua liberdade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante essa aula. Jamais devendo constituir tropeço na senda onde avança o seu próximo, é vedada a exploração de outras vidas sobre qualquer argumentação, das quais subtraia o direito de liberdade. Então, não há nada, não há nada que você possa argumentar. Então, existe argumentação, né? Para a exploração da vida das pessoas. Se você tem mais poder, se você tem mais dinheiro, se você está pagando pelo serviço, mas mesmo assim há uma exploração, porque o que você paga não é o que lhe é devido. Então, não há argumentação para a exploração de outras vidas. A liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo triunfar sem essa. Então, liberdade com responsabilidade. A gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre liberdade e responsabilidade. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos lídimos direitos humanos. Toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos dos semelhantes próximos. Eu tenho toda a liberdade de falar, de pensar e de agir. Certo? Certo. Qual é o limite disso? O direito do outro, né? O direito do meu semelhante. Não é porque eu tenho liberdade de falar que eu vou usar isso como arma contra o meu semelhante. Não é porque eu tenho liberdade de agir que vou agir contra a vida do meu semelhante. Não é que eu tenho liberdade de pensar que eu vou emanar energias negativas para o meu semelhante. E que no final acaba fazendo mal para mim, muito mais para mim do que para ele, né? Ser livre, portanto, é saber respeitar o direito alheio. Porque desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumprem respeitar. Então hoje a gente vê muito... Quando o Espiritismo fala que a raiz de todo mal é o orgulho e o egoísmo, a gente vê isso todos os dias, né? As pessoas acharem que elas têm mais direito que a outra. E por causa disso, as pessoas têm que respeitar todos os direitos delas, mas elas não têm o dever de respeitar o direito dos outros na mesma recíproca. Então vivemos num planeta que se caracteriza por predominância do mal sobre o bem. Nós estamos num planeta de expiações e provas, e neste planeta ainda predomina o mal sobre o bem. É um planeta inferior, onde os seus habitantes estão submetidos a provas e expiações. Daí, de ser comum, muitos Espíritos não possuam discernimento, saber diferenciar, né? O discernimento natural para o emprego da liberdade que Deus lhe concedeu. A ocorrência dos abusos de poder manifestada nas tentativas do homem escravizar o próprio homem, nas variadas formas e intensidade, é o exemplo típico do mau uso da lei natural. E isso a gente vê em diversos aspectos. A gente vê do marido com a esposa, os ciúmes, né? E hoje a gente vê aí um grande número, por causa da pandemia, as famílias ali dentro de casa mais constantemente, né? Então aumentou o número de mulheres assassinadas no Brasil. E aí a gente vê que tudo isso é por imposição de um sobre o outro. O homem achar que ele é acima e que ele vai impor isso através da força. No trabalho, nas empresas, né? Os chefes, alguns chefes, Até nos próprios locais aí que a gente vai, religiosos, templos religiosos, em qualquer lugar, são feitos de pessoas. E pessoas ainda que são falhas, né? Nós estamos nessa caminhada, mas somos muito falhos. Então quando a gente vê tudo isso acontecendo, Como espíritas, nós temos que saber que isso vai melhorar, Que isso vai mudar. O planeta vai mudar porque as pessoas vão se melhorando, Vão amadurecendo e vão crescendo. À medida que ela amadurece espiritualmente, né? Ela cresce espiritualmente, Ela começa a entender, Ter o discernimento do que fazer com a sua liberdade E com o seu livre-arbítrio. E aí ela começa a respeitar a liberdade do outro também. À medida que o ser humano evolui, Cresce com ele a responsabilidade sobre seus atos, Sobre as manifestações verbais, E até mesmo sobre os seus pensamentos. O que eu tinha acabado de falar, né? Nesse estágio evolutivo, Passa a compreender que a liberdade não se traduz Por fazer ou deixar de fazer determinada coisa irresponsavelmente. Passa a medir a sua linha de ação De maneira que essa não atinja desastrosamente o próximo. E compreende, enfim, que a sua liberdade termina Onde começa do próximo. A gente escuta muito isso, né? Quem dera a gente colocasse isso em prática, Quanto mais pessoas colocar isso em prática, Quanto mais pessoas deixar vivo isso Em cada ação, em cada palavra, em cada sentimento, A gente vai ter um mundo melhor, mais rápido. Entender que a minha liberdade termina Onde começa do meu irmão. A vontade própria, o livre-arbítrio, É, então, exercitada de uma maneira mais coerente, Responsável. O livre-arbítrio é definido como a faculdade Que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Em qual caminho eu vou seguir? De qual forma eu vou agir? E qual forma eu vou reagir ao meu irmão? Em outras palavras, a possibilidade que ele tem De, entre outras ou mais, razões suficientes De querer ou de agir. Escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, nós temos o direito de escolher todas as sementes que vamos plantar, Mas temos o dever de escolher, né? O que plantamos? Não vamos plantar morango, Não vamos plantar abacaxi e colher morango, ou vice-versa. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria mérito de praticar o bem ou o mal, Pois a vontade e a liberdade do espírito, não sendo exercitadas, O homem não seria mais do que um autômetro. Então, se tudo tivesse escrito, né? E aí, não tivesse o livre-arbítrio, Fosse tudo vontade aí da espiritualidade maior, Que já sabe o caminho, né? Fala, sei lá, eles já progrediram, já estão lá em cima. Eles podiam falar aqui qual é o caminho, Já me coordenar aqui pra eu não fazer mais coisa errada. Mas aí, aonde estaria? Se eu não exerço a minha vontade, né? Se eu não praticar o livre-arbítrio de forma correta, coerente, Onde vai estar o meu mérito? Como é que eu vou evoluir? De forma alguma, né? Tendo o livre-arbítrio, ao contrário, Passa o indivíduo a ser arquiteto da sua própria vida. Você não pode culpar ninguém pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque você é o arquiteto da sua vida. Da sua felicidade ou da sua infelicidade. Da maior ou menor responsabilidade em qualquer ato que você pratique. A liberdade e o livre-arbítrio têm uma correlação fundamental na criatura humana E aumentam de acordo com a sua elevação e conhecimento. Então, quanto mais eu vou evoluir, mais eu vou entender isso, Mais eu vou trabalhar isso de forma assertiva. Se, por um lado, temos liberdade de pensar, falar e agir, Por outro lado, o livre-arbítrio nos confere a responsabilidade dos próprios atos Por terem sido eles praticados livremente e por nossa própria vontade, tá? Isso é importante a gente entender, né? Que eu exerço o meu livre-arbítrio o tempo todo, né? A sujeição absoluta de um homem a um outro homem é um erro gravíssimo, De consequência desastrosa para quem o pratica. A escravidão, seja ela física, intelectual, socioeconômica, É sempre um abuso da força e que tende a desaparecer com o progresso da humanidade. Então, vamos evoluir, com certeza. É a única coisa certa que a gente sabe que vai acontecer de qualquer forma, É que vamos evoluir. Em qual tempo? Depende das minhas atitudes, se eu vou mais rápido ou mais devagar. É um atentado à natureza, onde tudo é harmonia e equilíbrio, né? Quem arbitrariamente desfere golpes, cerceando a liberdade dos outros, Escravizando-os pelos diversos processos que o mundo moderno oferece, Sofre a natural consequência. E essa é a vergasta da dor, Que desperta e corrige, educa e levanta para os tirocinhos elevados da vida. Nossa, Lígia do Céu me fez esses slides maravilhosos para conduzir a nossa aula. E o Espiritismo é assim mesmo, né? Traz para a gente refletir no que está sendo dito e como está sendo dito. Maravilhoso. Mas voltando à nossa aula, O equilíbrio é necessário para tudo, né? E aí a gente cria círculos aí de reencarnações sucessivas Com muitos débitos a pagar com esses irmãos. Então se eu for exercer de maneira tão errônea o meu livre-arbítrio, Escravizando o outro. E aqui, ó, muito bem colocado, Da forma física, intelectual, socioeconômica, da forma que for, né? Da forma que for que eu fizer isso, Eu estou criando uma dívida com esse irmão, né? E aí já viu aqueles livros que a gente vê espíritas? Maravilhosos, né? Que mostram histórias para a gente refletir, Mas que aí uma pessoa causou um dano à outra, A outra desencarnou, virou um obsessor, Obsidiando a outra, e aí vai. Um obsidiando o outro, Porque um acha que o outro está errado. Que nem criança, né? Ah, ele me bateu. Ah, mas ele me bateu primeiro. Ah, mas ele me bateu primeiro. E aí fica aquela briga, né? E nós somos isso mesmo. Crianças binhentas ainda brigando, Aprendendo, né? As coisas do dia a dia para poder amadurecer. Coube ao cristianismo mostrar que perante Deus só existe uma espécie de homem, E que mais ou menos, puro ou elevados, eles o são, Não pela cor da epiderme ou do sangue, Mas pelo espírito. Isso é, pela melhor compreensão que tenham das coisas, Principalmente pela bondade que imprimam em seus atos. Então, somos todos iguais. Só que mais ou menos elevados, né? Mais espírito puro ou não, De acordo com os nossos atos, Com os nossos pensamentos, palavras e ações. Não pela cor que eu estou nessa encarnação. Ah, nessa encarnação eu estou negra. Na próxima, vou estar branca. Na outra, vou ser índio. Sei lá. Várias encarnações, várias coisas para aprender Em diversos modelos de corpos físicos, né? Então, de nada isso importa. Importa o espírito que aviva esse corpo. Importa as atitudes que esse espírito toma. Então, somos todos iguais perante o nosso pai, né? O que muda mesmo é a nossa caminhada aí Para ser seres mais elevados. Liberdade de pensar e de consciência. A liberdade de pensamento e de ação Constitui atributos essenciais do espírito Outorgados por Deus ao criar. Então, eu tenho a liberdade de pensar e de agir. Quem me deu essa liberdade? Já vem comigo. Inata durante todo o meu processo aí de evolução. Todo o meu processo evolutivo, né? A liberdade de pensar é sempre ilimitada. Porquanto, ninguém pode domar o pensamento alheio. Aprisionando. Assim, ensina os espíritos ao responderem que No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade Pois que não há como pôr-lhe peias, né? Como prender o pensamento. Pode se lhe deter o bom, porém não aniquilá-lo. Quando muito, ainda pela inferioridade E a imperfeição de nossa civilização Tenta-se conter a manifestação exterior do pensamento Ou seja, quando eu vou exteriorizar o que eu estou pensando Ou seja, a liberdade de expressão A minha liberdade de me expressar Se há algo que escapa a qualquer opressão É a liberdade de pensamento Somente por ela o homem pode gozar de liberdade absoluta Ninguém consegue aprisionar o pensamento de outro Embora possa entravar-lhe a liberdade de exprimi-lo Ou seja, tentar prender essa liberdade da pessoa Dizer o que pensa Exprimir em palavras Pela ação da lei e do progresso A liberdade em todas as suas modalidades evolui Especialmente a liberdade de pensar Pois atualmente já não vivemos na época do crer ou morrer Como acontecia nos tempos da inquisição Ou de santo ofício E aí só por aí Nessa partezinha Dá pra gente pensar também Voltando então nos tempos da inquisição O quanto nós já evoluímos Olha como que já foi Você olha pra trás na caminhada da humanidade Você vê o quanto que a gente está caminhando realmente Como a gente está crescendo realmente Então quando a gente olha na TV Todas aquelas notícias Porque o que vende é notícia ruim Aquelas notícias mesmo de violência De morte Essas notícias dão mais audiência Então quando a gente dá audiência pra isso E eu não estou falando aqui que não é pra dar Só estou falando que a gente dá mais atenção a isso A gente acaba achando que o planeta não está evoluindo Que as pessoas não estão evoluindo Mas se a gente olhar pra trás A gente já vê que a nossa caminhada já foi grande Na verdade de século pra século Menos dificuldade encontra o homem Para pensar sem peias A cada geração que surge Mais amplas se tornam as garantias individuais No que tange a inviolabilidade do foro íntimo De eu pensar e me exprimir Evidencia-se bem Distinta liberdade de pensar e de agir Pois enquanto a primeira se exerce com maior amplidão A liberdade de pensar Sem barreiras A última, que é a liberdade de agir Padece de extensas e profundas limitações Apesar da liberdade de pensar ser limitada Ela depende do grau evolutivo de cada espírito Da sua capacidade de irradiação e de discernimento À medida que o espírito progride Desenvolve o senso de responsabilidade Sobre os seus atos e pensamentos O que eu estava falando no começo O pensar Ah, mas pensar eu posso Não estou falando nada Mas lembra que a gente Ao pensar a gente vibra E ao vibrar a gente imprime isso No fluido cósmico universal à nossa volta Sabe a pedrinha na água Quando a gente joga Faz aquelas ondas Essas ondas que a gente está emitindo Vai fazer mal Mais pra quem está emitindo Do que pro outro lado, né? Mas mesmo assim Nós temos responsabilidade sobre isso E à medida que vamos evoluir Nós vamos entendendo essa responsabilidade E vamos tentando domar mais esses pensamentos Toda criatura é concedida a liberdade de pensar Falar e agir Desde que essa concessão subentenda o respeito Aos direitos semelhantes dos próximos Desde que o uso da faculdade livre Engendre sofrimento e coerção ao outro Incide-se em crime passível De cerceamento daquele direito Seja por parte das leis humanas Sem dúvida nenhuma Através da justiça divina Então, gente Pagar nós vamos pagar, tá? A gente gerou uma dívida A gente vai precisar pagar sim De qualquer jeito E aqui está dizendo Ou pelas leis humanas E com certeza com a justiça divina Que age o tempo todo Graças a isso O limite da liberdade Encontra-se escrito na consciência De cada pessoa Que gera para si mesmo Cárcere da sombra e dor Prisão sem barras Em que expungirá mais tarde Mediante o impositivo da reencarnação Ou as asas de luz Para a perene harmonia Então, o que eu estava falando? Olha, estou criando um débito aqui Com esse irmão Voltei para reencarnar E vai virar aquele ciclo, né, gente? Não é isso que a gente quer A gente quer resolver Poder seguir em frente E evoluir cada vez mais Não ficar amarrados no mesmo lugar Naquela mesma Naquele mesmo ciclo Aonde eu reencarno E aí eu faço mal a esse irmão Esse irmão Desencarna Vira obsessor E assim vai Encarnação após encarnação Até um dos dois falar Chega, peraí Vamos resolver E que seja, né, rápido Para a gente poder Continuar a nossa evolução Então, se a gente tem alguma coisa Com alguns irmãos Vamos, em oração Buscar entender O que a gente precisa fazer Para tomar o caminho de luz O limite da nossa liberdade Está, portanto, determinado Onde começa o próximo, né? Para a gente não criar essas dívidas Para a gente viver bem Com os nossos irmãos E, consequentemente, conosco mesmo Como dizia aqui no slide anterior Aonde que eu sei Aonde é esse limite? Como que eu sei Aonde está? Está ali, ó Essa sementinha, né? Está na nossa consciência Já está germinando A gente já está entendendo Muitas coisas Que antes a gente não entendia Eu sempre cito As guerras, né? Que até pouco tempo atrás Você via muitos países Falando assim Que era um orgulho Mandar o filho para a guerra Porque o filho ia defender o país Era um patriota Era bonito ser patriótico, né? Era muito patriótico Mandar o filho para a guerra Hoje a gente vê Que a guerra não é bom, né? Que é horrível E nenhum Quase nenhum país mais quer isso E a grande maioria dos países Se unem para evitar A todo custo as guerras, né? E já é uma outra visão E a gente vê isso caminhando Com uma força muito grande, né? E isso é muito bom Mostra a nossa caminhada E a nossa evolução Como planeta, né? Em todas as relações sociais Em todas as nossas relações Com os nossos semelhantes É preciso que nos lembremos Constantemente Os homens são viajantes Em marcha Ocupando pontos diversos Na escala da evolução Pela qual todas subimos Por consequente Nada devemos exigir Nada devemos esperar deles Que não seja em relação Ao seu grau de adiantamento Já vi umas postagens Na internet Fala assim, ó Cada um dá o que tem Dentro de si Né? Se ele tem amor Ele vai doar amor Se ele tem É... Ali sofrimento Ele vai Causar sofrimento Então É... Cabe a nós Ver o que está dentro de nós Né? Não julgando o outro Mas julgando a nós mesmos Entendendo o que está dentro de nós Para fazer a nossa reforma íntima Logo, o espírito só está Verdadeiramente preparado Para a liberdade No dia em que as leis universais Eles são externas E se tornem internas E conscientes pelo próprio fato De sua evolução No dia em que ele se Compenetrar da lei E fizer dela a sua norma E suas ações Terá atingido O ponto moral Em que o homem Se possui Domina E governa A si mesmo Olha que lindo isso Gente Quando As leis Universais Que a gente tem estudado Todas essas aulas Que lhes são No momento Externas Né? Eu sei como elas funcionam Mas elas ainda não estão ali Sendo Dentro de mim Então quando elas externas Se tornam internas Conscientes pelo próprio fato De sua evolução Então quando a gente evoluir A tempo suficiente Né? Evoluir o suficiente Para que essas leis Sejam parte de nós Atuante Atuante Não só ali Aquela Sementinha no nosso consciente Mas atuante E aí quando a gente fizer dela Normas de nossas ações Né? Agir só por ela Automaticamente Já de tanto Que isso É nosso Né? Aí a gente vai Chegar a um ponto moral Em que Vamos possuir É Em que o homem Se possui Domina E governa A si mesmo Olha que maravilhoso Daí em diante Já não precisará Do constrangimento E da autoridade social Para se corrigir E dar-se com a coletividade O que se dá Com um indivíduo Um povo Só é verdadeiramente Livre Digno De liberdade Se aprendeu A obedecer A lei interna Lei moral Eterna E universal Que não emana Nem do poder De uma casta Nem da vontade Das multidões Mas do poder Delas E coloca como meta Exercer ela No dia a dia No dia a dia O tempo todo Não é fácil Mas é É É algo que vai nos ajudar Muito Né É Sabe aquela história De que A gente age Como a gente Determinismo Como consequências Escrito por sua Mas se já De uma jornada Sua existência E esse plano E esse plano reencarnatório Planejamento Planejamento Mas colocar tudo isso No seu plano reencarnatório Chega ali Por volta da sua Adolescência Você se envolve Com grupos espíritas Que vai Uma força jovem E aí você Aprende A amar ao próximo Muda toda Sua essência De vida Pra que Que você Precisa Passar por aquilo Não precisa mais Porque o que Você precisava Aprender Daquela forma Você aprendeu De outra E que bom Se isso acontecesse Com muita frequência Infelizmente A gente aprende Mais pela dor Do que pelos risos As condições sociais As moléstias Os ambientes viciosos O cerco das tentações E os dissabores São circunstâncias Na existência do homem Entre eles Porém Está a sua vontade Soberana Lembra lá No livro dos espíritos Pode o homem Domar as suas Más tendências Sim Com certeza O que lhe falta É vontade Vontade O homem é Pois livre Para agir Para escolher O tipo de vida Que procura levar As dores As dificuldades Existentes na vida São provas E expiações Que vem Muitas vezes Como consequência Do uso incorreto Do livre-arbítrio Em existências anteriores Se o homem Tem a liberdade De pensar Tem igualmente A de obrar Ou seja Trabalhar Sem o livre-arbítrio O homem seria Uma máquina Então Nós temos O nosso livre-arbítrio Trabalhando o tempo todo Temos o nosso plano Reencarnatório Temos Assim como a gente Faz planos Para viajar Para algum lugar Nem sempre A gente cumpre Tudo que a gente Colocou no plano Mas o plano É para que a gente Tenha uma viagem Mais agradável Que a gente consiga Tudo que a gente Colocou como objetivo Eu tenho o objetivo De conhecer tal lugar Tal lugar Tal lugar Tal pessoa E aí eu vou Nessa viagem Mas chega lá Eu tomo outras atitudes Que me privaram De seguir Pelos caminhos Que eu planejei Mas Os nossos irmãos Espirituais Principalmente O nosso protetor Está sempre Do nosso lado Nos intuindo E tentando Nos levar Para o caminho Desse planejamento Que a gente Possa desenvolver Allan Kardec Didaticamente Separa o livre-arbítrio Em No estado De espírito Consiste na escolha Da existência E das provas Então Quando eu estou Desencarnado No meu estado De espírito Eu Escolho O meu plano Reencarnatório Existência E provas No estado Corpóreo Consiste na faculdade De ceder Ou resistir Os arrastamentos A que estamos Submetidos Né Então Eu tenho uma prova Olha Eu aprendi Já Amar ao próximo Sou uma pessoa Paciente Calma Tranquila Então vamos Fazer uma prova Vamos Coloca você Num ambiente Que teste Tudo isso Cabe a você Ceder Ou resistir Aos arrastamentos Do que você planejou Né Lembra no entanto Kardec Que extenuando-se As almas puras Ou seja Tirando essas Que já atingiram A perfeição Que lhe é possível Em todos os outros O livre-arbítrio É uma faculdade Sempre limitada Na medida Na medida Na medida Em que a nossa Liberdade Termina Onde se inicia A liberdade Do outro Certos atos Contrário A ordem Geral Que regem A evolução Das criaturas São vedados Né Então nem tudo A gente consegue Fazer Limitar Sempre sendo O livre-arbítrio Assim sendo O livre-arbítrio Será Diretamente Proporcional A evolução O intelecto-moral Da criatura Os espíritos Mais evoluídos Possuem um grau Maior Né De livre-arbítrio E as almas Mais inferiorizadas São uma faixa De escolha Mais limitada Isso é importante Né Porque se os nossos Irmãos Menos ali Desenvolvidos Ainda Né Que insistem No mal Tivesse O mesmo poder Que tem Os nossos Irmãos De luz Aí eu acho Que estaria Bem complicada A nossa existência Né Mesmo Causa e efeito Vamos lá Haverá fatalidade Nos acontecimentos Da vida Conforme o sentido Que se dá A este vocábulo Quer dizer Todos os acontecimentos São pré-determinados E nesse caso Que venha a ser O livre-arbítrio Então Existe o destino Né Aquela coisa Já pré-determinada A fatalidade Existe Unicamente Pela escolha Que o espírito Fez Ao encarnar Dessa ou daquela Prova Para sofrer Então olha Está escrito Que eu vou passar Por essa ou aquela Prova Sim Quem escolheu Eu Aí está o meu Livre-arbítrio Escolhendo Instituiu As provas As provas físicas Que a gente Escolhe ali Durante a erraticidade É exercendo O nosso Livre-arbítrio Também E elas são Essenciais Para que a gente Possa se desenvolver Né Agora As provas morais A gente tem Crimes que cometem Não tem Esses crimes Não estão Escritos Em lugar nenhum Não estão ali Não é destino De ninguém Ser assassino Nem assassinato Tá Então olha lá Os crimes que comete Não resultam Numa sentença Do destino Ele pode Por prova Ou por expiação Escolher uma existência Em que seja Arrastado ao crime Pelo Pelo meio Onde se ache Colocado Pelas circunstâncias Em que sobrevenham Mas será Sempre livre De agir Ou não agir Assim O livre-arbítrio Existe para ele Quando no estado De espírito Ao fazer a escolha De existência Das provas E como encarnado Na faculdade De ceder Ou resistir Aos arrastamentos Que todos nós Temos voluntariamente Submetido Contudo A fatalidade Não é uma palavra Vã Só Voltando aqui Resumindo um pouquinho Essa parte Então eu posso Escolher sim Estar no ambiente Onde seja propício Eu Ir ao crime Mas eu posso Escolher Durante a minha Encarnação Se essa For a minha Prova Não ir Não ser Arrastado Com isso E isso A gente vê Diversos Diversos Exemplos Na vida De pessoas Falam Olha Tinha tudo Para dar errado Nasceu Numa comunidade Pobre Com um pai Que já Estava no crime Com uma mãe Que não Não podia Não tinha condições Morais De dar Uma caminhada Digna Para essa criança Cresceu Desenvolveu Virou um homem De bem Que hoje Ajuda outras pessoas E aí É totalmente Diferente Do que a família É Por quê? Porque ele escolheu Ser assim Ele escolheu Esse caminho Né? Então Mesmo Com tudo Nasceu Num ambiente Que estava Tudo para ele Seguir Naquele mesmo caminho E ele escolheu Ir por um caminho Diferente Existe na posição Que o homem Ocupa na terra E nas funções Que ali desempenha Em consequência Do gênero De vida Em que seu espírito Escolheu Como prova Expiação Ou missão Ele sofre Fatalmente Todas as vicissitudes Dessa existência E de todas As tendências Boas ou más Que lhe são Inerentes Dessa existência E de todas Que lhe são Inerentes A fatalidade Portanto Nos acontecimentos Que se apresentam Por serem Esses Consequências Da escolha Que o espírito Fez Da existência De homem Pode deixar De haver fatalidade No resultado De tais acontecimentos Visto ser possível O homem Pela sua prudência Modificar-lhes O curso Ok Escolhi Fui lá Coloquei Tudo isso No meu plano Reencarnatório Mas como eu disse A gente exerce Livre-habito O tempo todo E a gente pode Passar por todas Essas provas Aí com um 10 Né? Com nota 10 Como? Vou lá e tomo Todas as atitudes Pautadas aí Nas leis divinas Na caminhada Mais assertiva Como? Seguindo os passos De Jesus Nosso maior modelo Né? A justiça E a bondade divina Estão evidentes Nas manifestações Da lei De causa e efeito Desde que admita A existência De Deus Ninguém o pode Conceber Sem o infinito Das perfeições Ele necessariamente Tem todo o poder Toda a justiça Toda a bondade Sem o que não Seria Deus Né? Se não tivesse isso Se é soberanamente Bom e justo Não pode agir Caprichosamente Nem com parcialidade Logo As vicissitudes Da vida Derivam De uma causa Pois que Deus É justo Justa De ser a causa E isso O que dá A cada um Isso O que cada um Deve bem Compenetrar-se Então vamos lá Entender Se o que eu estou Passando É injusto Eu acho injusto Olha Estou passando Por um sofrimento Muito grande Na minha vida Eu acho isso Uma injustiça Mas se Você acredita em Deus? Acredito Se ele é Soberanamente Bom e justo Né? Se Deus É justo Justa A de ser A causa Do meu sofrimento Se eu não Encontrar ela Nessa encarnação Ela deve estar Numa encarnação Anterior Como que eu vou Passar por ela Com resignação E tomando novas Atitudes Diferentes Das outras Para que eu possa Plantar novas sementes Sendo infinitas Não importa Quão Aquele irmão É ruim Maldoso Perverso Há sempre nele Algo de bom Né? Então a gente pode Pegar aí As piores pessoas Que fizeram Crimes Ediondos Ele sempre tem Alguma coisinha Ou a mãe Que ele gosta Que ele trata bem Ou o filho Alguma coisa de boa Sempre tem E essas ações É o começo Do progresso Se admitimos A justiça De Deus Não podemos Deixar de admitir Que esse efeito Tem uma causa E essa causa Não se encontra Se essa causa Não se encontra Na vida presente Deve estar Antes dessa Porque em todas As coisas A causa Deve preceder O efeito Após necessidade Da alma Ter vivido Para que possa Menecer Uma expiação Então Era uma dúvida Minha Muito Que eu pensava Muito nisso Quando eu era criança O porquê Que tinha Crianças Que nasciam Com Ótidos O porquê Não tose Que eu pensava Que eu pensava Para que fosse Pr food Com